Senta que lá vem a história Num programa sobre esportes vale a pena lembrar os grandes atletas do passado Esta pista de corridas que vocês estão vendo é a pista da tartaruga Pista da tartaruga? Nome estranho para uma pista, hein? Como foi que deram esse nome? Você está vendo aquela corredora que vem ali? Mas claro, aquela é a famosa lebre, a corredora mais rápida do mundo Outro recorde, eu sou a maior mesmo Nem eu acredito que corro tão rápido assim Poxa como eu sou bárbara, ninguém ganha de mim Eu sou demais Não, por favor, não insistam Eu não posso dar entrevistas, tem de correr outra vez Mas era demais mesmo, hein? Nunca vi coisa igual Duvido que alguém ganhe dela Pois você está enganado Que pena que eu tenha que correr sempre sozinha porque ninguém tem coragem de me desafiar Isso é o que ela pensa Que? Você está querendo dizer que tem alguém aqui que tem coragem de me desafiar para uma corridinha? Eu Quem? Leuzinha Ah, oi Tarta, venho passear um pouquinho, bem devagarzinho Meu nome não é Tarta, é tartaruga Vim correr Ah, é? Contra quem? A sua vozinha? Não, contra você Eu? Mas essa tartaruga é louca, o que ela está querendo? Passar vexame? Pois espere só para ver Não, vou esperar, não, essa eu quero esperar Senta que lá vem a história O que? Está gravando? Bom, esse aqui é o lugar de partida dessa corrida entre a tartaruga e a lebre É, porque a coitada da tartaruga resolveu mesmo competir com a lebre Mas ela não tem chance nenhuma Você acha, é? Bom, tenho certeza, mas por que não começa essa corrida, hein? O que está acontecendo que não começa essa corrida, hein? Nós estamos esperando a juíza, né? Ela vem ali Ei, essa daí não é? Isso mesmo, a famosa raposa vai ser a juíza da corrida Mas não vai ter trabalho nenhum Então, estão prontas? Nós só estamos terminando o aquecimento É, a gente não está com pressa Boa, Tarta, gostei da piada Mas agora não é hora de piadas Podem colocar-se na posição, pois eu já vou dar a largada Não sei não, viu? O que foi? É, parece que essa lebre está exagerando um pouco Assim acho que ela se cansa antes da corrida, viu? Você está pegando o espírito da coisa Mas afinal de contas, a lebre é a corredora mais rápida do mundo, não é? É, isso é, né? A corrida já vai começar, vamos ver Coitadinha Tia, isso aí não vai ter nem graça Vou te dar uma chance, quer apostar? É, lebre na cabeça Senta que lá vem a história E agora passamos a transmitir a fabulosa corrida entre a lebre e a tartaruga A lebre dispara na frente e se afasta cada vez mais da tartaruga Gente, a tartaruga mal saiu do lugar E lá vai a lebre cada vez mais perto da chegada Sensacional, minha gente! A lebre parou! Ei, lebre, qual é? Nada não, meu Eu estou um pouquinho cansada e parei para descansar Me parece que esta tartaruga não chega tão cedo É Acho que dá para tirar uma soneca É incrível, minha gente A lebre tem tanta certeza da vitória Que deitou na pista Mas vejam quem vem lá É a tartaruga que se aproxima Já está perigosamente perto É incrível, minha gente Mas a tartaruga está ultrapassando a lebre que não acordou Ultrapassou Não só ultrapassou Como está chegando na linha da chegada Chegando Está chegando Chegando Chegou E é incrível A tartaruga ganhou Daqui um pouquinho vocês vão ver uma sensacional entrevista com a tartaruga Mas daqui um pouquinho Não é Não, não, daqui um pouquinho Não, daqui um pouquinho Senta que lá vem a história E aí, Tarta Tartaruga Você é a nova campeã de corrida Então, né Pois é Eu gostaria de dedicar esta minha vitória a todas as tartarugas corredoras E dizer também que estou muito feliz de ser a nova campeã Certo E a lebre? O que a lebre acha disso? Lebre! O que? É Como? Quando? Onde? O que aconteceu? Aconteceu que você acaba de perder a corrida Isto não é possível Isto não pode acontecer Eu corro muito mais com ela Ih, injustiça Cadê a juíza? Eu vou falar com a juíza Ih, a lebre vai reclamar Raposa, esta corrida não valeu Valeu sim, senhora Não valeu nada Eu não vi Eu estava dormindo Azar o seu Eu exijo que você... Deixa, lebre O importante é competir Não ganhar Lebre, seja uma boa perdedora E abrace a sua colega A campeã Pronto, acabou Acabou, posso ir embora? Claro que pode Não posso não Claro que pode, por que não pode? Porque você está pisando no meu rabo É A lebre, afinal, aprendeu a perder Bacana, né? E foi assim que a tartaruga ganhou da lebre E a pista passou a se chamar Pista da tartaruga